Oi pessoal de casa, quero mostrar pra vocês uma máquina 2 em 1. Por que que essa máquina aqui, ela é 2 em 1? Ela é uma esmagadora de soja, tá? Pra você aí de casa que não conhece, uma extrusora. Ela faz o farelo e faz o óleo. E eu falo pra você agora o porquê de 2 em 1. Entra a soja, sai farelo e sai óleo. É uma máquina que faz os dois processos em um único equipamento portátil, todo em inox. Então pessoal, quer conhecer o que é um equipamento pequeno de extração de soja? Acesse aqui embaixo o nosso link, gruposamp.com.br, entre em contato conosco, faça o seu projeto de viabilidade, o que que é processar a soja em pequena escala. É muito prática, versátil, não fique de fora dessa oportunidade aí para você. Olha o tamanho do equipamento, ele trabalha 24 horas, tá? Essa é a novidade. Então ali ó, dentro aqui do Paidel, temos os inversores de frequência, onde eles fazem todo esse processo de trabalhar com automação. Então aqui é o equipamento eficiente de extração. Essa é a Z1500. Ela processa soja, deixando o farelo e deixando o óleo, com muita qualidade, sem adicionar química. Então a soja, como ela tá na lavoura, você colhe e processa nessa maquininha aqui. Ela é muito portátil, gente. Você tem que conhecer, olha o tamanho dela. Muito pequena e eficaz, eficiente aí, para você trazer lucratividade com o óleo vegetal obtido da soja. Venha conhecer, venha fazer parte dessa nova novidade para o agro. Obrigado. Obrigado.